Vamos seguir nesse clima de inusitadas, tá bom? Mas agora eu peço licença pra mandar um beijo pra esse cara de quem todos nós aqui somos fãs. Na verdade o Brasil inteiro é fã dele. Quero mandar um salve pra Arlindo Cruz, que amanhã faz aniversário. Pode fazer barulho. Arlindo, a gente te ama. Essa aqui é especialmente pra você. Pode vir comigo. Vem, música boa ao vivo. Vem, Greg Queen, se juntar a nós pra esse encerramento. Obrigada. Me cansei de ficar mudo sem tentar, sem falar Mas não posso deixar tudo como está Como está você? Vivendo por viver Tô cansado de chorar Não sei mais o que fazer Você tem que me ajudar Tá difícil de esquecer Impossível não lembrar Você E você como está? Como o fim do nosso amor Eu também tô por aí Eu não sei pra onde for Quantas noites sem dormir Alivia a minha dor E me faça, por favor Sorri Vem pros meus braços Vem pros meus braços Meu amor Meu acalmado Leva esse pranto pra bem longe de nós dois Não deixe nada pra depois É a saudade que me diz É a saudade que me diz É a saudade que me diz Que ainda é tempo pra viver feliz Ainda é tempo, Brasil Me cansei de ficar mudo sem tentar, sem falar Mas não posso deixar tudo, tudo, tudo como está Como está? Como está você? Tô vivendo por viver Tô cansado de chorar Não sei mais o que fazer Você tem que me ajudar Tá difícil de esquecer Impossível não lembrar Vocês E você E você como está? E você como está? O fim do nosso amor Eu também tô por aí Eu não sei pra onde vou Quantas noites sem dormir Alivia minha dor E me faça, por favor Sorri Se joga música, bom, vimô! Vem pros meus braços Meu amor Meu acalmado Meu acalmado É esse pranto pra bem longe de nós dois Bem longe de nós dois Não deixe nada pra depois É a saudade que me diz É a saudade que me diz Que ainda é tempo pra viver É tempo pra gente viver feliz É tempo pra gente viver feliz O Música Boa tá chegando ao fim Mas a temporada de Glórias Tá só começando Música Boa tá chegando